Eu não falei nada até agora. Poderia ter falado. E fico com a invocação de coisas desnecessárias. Tipo, a fulano não pode falar porque ele tem uma postagem, porque ele é militante. Isso é uma idiotice. Isso é uma besteira. Pra mim é besteira. Qual o problema? Podia fazer isso. Hoje eu não perguntei. Tu será testemunha aqui, doutor Beluso? Que deu uma aula de economia, um cara que foi mandado pra fora do Palmeiras por má gestão. E veio aqui falar de gestão. Quebrou o Palmeiras. E foi o conselho do Palmeiras que suspendeu ele por um ano. Porque as contas não bateram. O cara veio dar aula de economia. E eu nem perguntei. Deu aula de economia. E falou em gastança. E quando foi indagado pela advogada doutora Janaína Pascoal, ele disse que não leu as peças. A gente podia... Então, isso que é uma brincadeira. E aí E aí